A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Magnífico, né? Nada como um whisky verdadeiramente esconcesse Isso é que é vida Vou mandar fazer umas reformas lá no apartamento do Catumbi E de vez em quando uma festinha para os amigos Bom, mas vou ficar morando aqui mesmo Porque isso sim é viver Ah, isso Quem é? Quem está aí? É você? O que é isso? O que vai fazer? Não, não se assuste não, seu Saulo Eu vim apenas dar um mergulho na piscina É que a noite está muito quente Como durante o dia eu não posso dar-me ao luxo de nadar nesta maravilhosa piscina Durante a noite eu vou à forra Você me deu um susto, rapaz Pensou que fosse o assassino misterioso? Sei lá Tem acontecido tanta coisa aqui nesta casa Mas por que alguém se daria ao trabalho de matar o senhor? É, você tem razão Eu não valho a pena mesmo Quer um whisky? Posso? Claro Não tem dessas besteiras de diferença de classe, não Depois, na hora da horizontal Vai todo mundo para o mesmo lugar Tudo comer capim pela raiz por debaixo da terra Prepara um whisky para você também, vai Ah, com licença então, hein Seu Saulo, o senhor se trata, hein Whisky importado De alguma coisa vale a gente ter uma sobrinha rica e uma mão aberta Ah, isso aí, isso aí eu concordo Dona Lídia não esconde o jogo Compra tudo do bom e do melhor Assim é que deve ser É agora que Dona Marta morreu, o senhor vai embora daqui? Quem foi que disse semelhante coisa? Eu não Eu estou muito bem onde estou Bom, mas eu pensei que o senhor gostasse mais do Catumbi Claro que eu gosto do Catumbi Afinal, nasci e me criei lá Mas quem vai desprezar uma mansão em São Conrado Com toda a mordomia Para viver no Catumbi num conjugado? Sou doido Isso eu não sou De vez em quando eu dou uma chegada no Catumbi Posso até mesmo passar um fim de semana por lá É, agora que o senhor não tem mais Dona Marta para chatear É, agora que eu não tenho Marta É, mas no fundo eu sinto falta, sabe Afinal, foram muitos anos Eu já estava acostumado A vida agora perdeu um pouco de graça Sem ninguém a quem contrariar Minha única diversão são as palavras cruzadas É, por falar em palavras cruzadas Ainda ontem, sabe, eu fiz uma descoberta Ah, é? Na palavra cruzada que eu estava fazendo Pediu o seguinte Pessoa curta de inteligência ou sem préstimo Com sete letras Ah, não sei não Bom, eu também não sabia, mas aprendi A zêmula Eu nunca ouvi esta palavra Pois é, eu também não Mas agora eu sei A zêmula Como foi que Titita nunca se lembrou de me chamar de a zêmula Ela afinal era quase professor? Devia saber A zêmula Pobre Titita Uma perda irreparável Sim Pintou sujeira Quem é? Acho que é o João Paulo chegando Ah, vocês estão aqui? É, tomando um isquinho É, eu ia dar um mergulho Uma boa ideia Eu vou ao banheiro vestindo um calção e também vou cair lá Você não vê, Raquel? Não, mas aceito um uísque Ah, está aí mesmo É só preparar Sente, Raquel Cheio de seus bons e acabará sendo um dos piores Bom, eu volto num minuto Bom, eu vou dar um mergulho, sabe? Não está muito fria a água, não? Nada A água está ótima Por que não muda de roupa e não vem também? Ah, eu estou com sono Daqui a pouco eu vou dormir Divertimos-se muito? Qual nada Tivemos um encontro meio aborrecido João Paulo brigou Deu um murro na cara de um camarada Foi uma confusão E quem foi que o João Paulo deu um murro, hein? No doutor Fontoura Você sabe quem é Nossa Encontraram o velhote, é? Ah, mas foi muito azar Mas é, ele veio tomar satisfações comigo Começou a dizer uma porção de desafores E o João Paulo não conversou Meteu um murro bem no meio da cara dele Ah, bem feio E depois? Ah, depois? Ah, depois só você vendo O velhote caiu por cima de uma mesa Virou tudo E perdeu a dentadura Ah, foi um número Ah, perdeu a dentadura Só você vendo Ah, que bonito O velho gemendo com a mão no queixo E a boca sem os dentes E procurando a dentadura de quatro No meio do bar Oh, Raquel E ele encontrou? Encontrou Encontrou dentro de um balde de gelo Que lindo, hein? Qual é a graça, hein? Eu estou contando a briga com o velho Fontoura Velho ridículo e metido é o conquistador Só vocês vendo Estava numa mesa toda derretida Com uma garota que podia ser neta dele Quando nos viu, foi a conta Partiu pra cima da gente Dizendo inconveniências Aí eu perdi a cabeça Ah, fez muito bem Bom, isso merece um outro drink Não, não, não Pra mim chega Eu estou morta de sono Eu vou entrar Ah, fica mais um pouco Eu vou só dar no mergulho Não vai dar mergulho nenhum, João Paulo Você está doido, é? Perdeu o juízo de vez? Numa hora destas Com este sereno Chegou a polícia Mas o que está acontecendo aqui, gente? É um piquenique ou o que é? E o senhor, seu salom Um homem velho Metido nessa gandaia Sou velho no corpo Mas jovem no espírito Espírito? O seu só pode ser Espírito de porco A Titita lhe passou Procuração, foi? Olha, eu sou maior Vacinado E dono do meu nariz Agora mais do que nunca Qual? A pobre da minha irmã morreu E o imprestável Que nem você Continua vivo A zêmula Você está me xingando, é? Não, não A zêmula Eu descobri a palavra ontem Estou estreando Titita nunca me chamou de a zêmula Vai plantar batatas? Eu não sei pra que Não preciso de mais dinheiro Vista-se antes que apanham a pneumonia E vocês todos Tratem de ir pra seus quartos Isso não são horas De ficar por aí, não Pra mim chega por hoje Boa noite pra todos Já? Até amanhã, meu bem Boa noite, querida Boa noite, querida Nunca vi tanto desfrute No meu tempo Amarava-se cachorro com linguiça E ele não fugia Mas hoje os tempos são outros Cadinha Vai lá, beçabão, Saulo E se quer ficar aqui fora Gargarejando sereno O problema é todo seu Meu filho, não Vamos pra dentro, João Paulo Depois, mamãe Antes vou dar um mergulho Volta aqui, João Paulo Ô, João Paulo Mas qual? Pra mim chega Não me ouve? Tanto melhor Eu volto para o meu quarto Depois, quando ficar doente Não se queixa, hein? Um tempo de apanhar Um resfriado forte Uma pneumonia Uma galopante É capaz de morrer agora mesmo Né, Cadinho? Bem, com essa Eu acho que acabou a nossa farra Até amanhã, João Paulo Até amanhã É, a festa estava muito boa E animada Mas Cadinha resolveu estragar tudo Ah, outro dia a gente se reúne Num agradável converscote Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Bom dia Já de pé, Lídia? Bom dia, titia É, eu não dormi muito bem esta noite Parecia me ouvir vozes no jardim pela madrugada Não, não foi ilusão não, minha filha É mesmo? Aconteceu alguma coisa? Ah, aconteceu que seu tio postiço Com a conivência do meu filho E as participações do chofé E da sua rica secretária Resolveram promover um bacanal Altas horas à beira da piscina Bacanal, titia? Bacanal Bom dia pra todos Obrigado, Cadinha Obrigado por quê? Pela ajuda Bom dia, titia Não sei no que foi que eu ajudei você Orgia com sete letras Bacanal Pronto, fechei a palavra cruzada Qual, tia Leocádia? Eu não acredito que tio Saulo João Paulo e Raquel Promovessem um bacanal aqui em minha casa Pois vá, confiando neles Vá Não houve nada demais, Lídia Ah, por que não me chamaram também, titia? Eu não estava com muito sono Lava e revirava na cama Se me houvessem chamado Por quê, Lídia? Você teria coragem de se juntar a uma malta daquelas? Por que não, tia Leocádia? Por que não? Afinal, somos ou não somos uma família unida? Está aí, está aí Responda, Cadinha, responda Eu acho Com licença Com a morte de Marta Parece que Leocádia tomou assim o trabalho De infernizar minha vida Mas comigo ela não vai levar a melhor Isso nunca Faz muito bem, tio Saulo Muito bem Eu gosto do senhor assim como é agora, sabia? Obrigado, obrigado Alegre, brincalhão e irreverente Assim é que deve ser Olha, estou do seu lado Olha E eu do seu, Lídia Para o que der e vier Eu estou e sempre estarei do seu lado Eu sei, tio Saulo Eu sei Bom dia, delegado Você está aí, Wilson? Como pode ver, eu sou um trabalhador delegado Tenho que levantar cedo e cuidar dos carros Hum, faz muito bem O trabalho enobrece o homem É, mas cansa pacas O senhor já descobriu alguma coisa? Eu já descobri muitas coisas Ah, não diga O que, por exemplo? Descobri que o segredo é a alma do negócio E, portanto, não vou lhe revelar o que descobri Está aí Eu mereci a resposta Ainda bem que reconhece Onde está Raquel? Ah, na certa, lá dentro da casa Ainda não a vi hoje Poderia fazer o favor de ir dizer a ela Que eu estou aqui E que preciso dar duas palavrinhas com ela O senhor vai apertar Raquel? Perda de tempo Não foi ela quem matou Dona Marta Como pode afirmar com tamanha convicção? Não, não posso Mas mesmo assim afirmo Por acaso você viu Quem praticou o crime? Que isso, doutor? Não vi nada e não sei de nada Ou terá sido você o assassino Ah, sem essa, delegado Sai do meu pé, por favor, né? Eu vou avisar Raquel Que o senhor está aqui Com licença Ah, acho esse camarada muito confiado Para ser apenas um chover da família O que ele saberá contra os da casa Para ter tanta regalia Um dia eu descubro Eu estou em suas ordens, delegado Por que não entrou? Aqui fora está bem mais agradável Aqui, à beira da piscina Podemos conversar sem sermos ouvidos Descobriu alguma coisa? Mas é a segunda vez Que me fazem esta pergunta hoje E o que foi que o senhor respondeu? Que o segredo é a alma do negócio Resposta sábia Mas o que deseja de mim? Apenas umas perguntinhas Se eu souber responder Aposto que sabe Pois vamos à primeira pergunta O seu novo quarto É o do final do corredor Do primeiro andar da casa E cuja janela dá aqui para fora, não é? O senhor já deve conhecer a resposta É isso mesmo A janela do meu quarto é aquela Uhum E se não estou enganado Existe uma escada que sai do corredor De perto do seu quarto E desce para o quintal O senhor não está enganado A escada existe Seria impossível tentar escondê-lo Mais alguma coisa? Sim Você não viu ninguém aqui embaixo No jardim Pouco antes de darem aqueles tiros Em Dona Marta? Eu estava dormindo Acordei com os tiros Ah, é mesmo Por acaso não teria tido insônia E desceu para o jardim Para dar uma voltinha? Não, delegado Quando estou sem sono Tomo um comprimido E durmo logo Sabe que a arma usada Nos dois crimes Foi o revólver Que você diz ter sido roubado de você? Eu imaginava isso Desde que mataram Marcos E não está preocupada? Nem um pouquinho Quem não deve não teme Preocupada com o quê? Com o fato de eu Poder julgar que você Teve alguma participação Nos dois crimes Não diga Eu acho o senhor Um homem bastante inteligente Para não pensar em tamanha tolice Acha mesmo? Pois eu vou lhe dizer Uma coisa muito séria, Raquel Diga, delegado Eu detesto suspensas Diga de uma vez O que de tão sério Tem para me dizer O que é? Muitas histórias Muitas histórias se cruzam Nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da corrida do ouro A Rádio Nacional A Rádio Nacional Apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original O canal de Rodrigues Zaguiar TRIA E? A Rádio Nacional